Passado o período chuvoso na região e principalmente na cidade de Cajazeiras, é chegado o momento, Eudomar, de recuperar as estradas vicinais do município. A Secretaria já disponibilizou todo o maquinário para fazer esse trabalho de recuperação das estradas da zona rural? Realmente, nós, após a cessão das chuvas, né, o cessamento das chuvas aqui no município de Cajazeiras e em toda a região, nós já iniciamos a recuperação das estradas vicinais do município de Cajazeiras. São praticamente 500 quilômetros de estradas vicinais. Nós estamos vendo aquelas de difícil acesso, né, principalmente para os transportes escolares. Nós temos 22 ônibus escolares rodando em toda a zona rural do município de Cajazeiras, como também zona urbana. E nós estamos fazendo aquele fechamento das dificuldades, onde a água levou as grotas, os riachos. Nós estamos com uma retroescavadeira e caçamos e fazendo aquela parte de aterramento principal. Depois, nós continuaremos com o nivelamento da patró, a terraplenagem praticamente falada. Nós vamos, nessa primeira etapa, vamos recuperar, recuperarmos praticamente 250 quilômetros de buraqueira mesmo, né, de difícil acesso, que estava impossibilitado dos transportes, né, trafegarem. E, após, para o próximo meio de junho, aí continuaremos já com o restante das máquinas, patró e assim por diante. Porque também nós tivemos um período também na zona urbana, a chuva foi com um grande excesso, né, e a erosão aqui na zona urbana também. A prefeita Denise teve também dar uma assistência grande aqui na zona urbana, principalmente nos bairros do Cristo Rei, no Remédio, Bela Vista, Campo do Vaqueira e assim por diante. E parte das máquinas estão aqui também prestando esse serviço, tanto na zona urbana como também na zona rural. Mas, com certeza, nós continuaremos esse tapa-buraco e para o mês que vem, o mês de junho, já continuaremos com, para os setores que nós estamos trabalhando, nós já vamos levar todo o equipamento. Nós recuperamos a parte de prensa, de Cajazeiras Velhas, nos Côco, o assentamento Valdeci, Santiago, a parte também de Passagem Molhada, como Gadelha e outras Passagens, né. Estivemos também no Angelim e assim por diante. E continuaremos. Hoje nós estamos na região dos Riachos Fundo, daquela Olho d'Água, até chegarmos novamente no Valdeci, Santiago, que ainda falta terminarmos o serviço, principalmente na Vila de Santiago, do assentamento de Santiago. E depois vamos para o Azevem, vamos para o Riacho do Meio, na próxima semana. Ainda essa semana, com certeza, estamos chegando no Riacho do Meio, né. E estamos chegando, havia assinado serviço também amanhã, dia 10, em Divinópolis, estamos na região de Divinópolis também, amanhã, com equipamento. Tanto a Secretaria de Agricultura, como também a Infraestrutura, através do nosso amigo Roberto Cartacho. Para a semana, vamos para o Azevem, Riacho do Meio, Cabeça de Onça, Rúdado e assim por diante. Com certeza, faremos de tudo para atendermos, praticamente, são 500 quilômetros de estradas vicinais, aqui no município de Cajazeiras. Eldomar, uma grande, vamos dizer assim, uma grande solicitação da comunidade que reside no distrito de Boqueirão, é com relação à estrada. Um grande sonho a pavimentação asfalto daquele distrito, mas, enquanto isso, nós sabemos que a estrada é realmente vicinal, na terra, e a Secretaria já trabalha também para levar o maquinário, para dar uma melhorada naquela estrada? Quanto à parte da estrada que liga a BR-230 até o distrito de Divinópolis, eu devo dizer, até Boqueirão, o melhor engenheiro árvore do Boqueirão, esse vício, amigo, é de exclusiva responsabilidade do DER, Residência de Cajazeiras, do DER. Não cabe, não compete ao município, aqui, através da nossa prefeita Denise, fazermos a recuperação da estrada que liga a BR-230 a Boqueirão. É de inteira responsabilidade do DER. Já conversamos com o doutor Moraes, através de solicitações, você tem conhecimento que já houve fechamento da estrada, e o doutor Moraes, com certeza, prometeu e assumiu o compromisso de recuperar aquela estrada, porque é uma estrada estadual e pertence ao DER, aqui, da Residência de Cajazeiras.